O que é que vence, porém, na cor de testemunha Eu todo dia uma molhada, hoje nunca tem o meu O que é que vence, porém, na cor de testemunha O que é que vence, porém, na cor de testemunha O que é que vence, porém, na cor de testemunha O que é que vence, porém, na cor de testemunha O que é que vence, porém, na cor de testemunha O que é que vence, porém, na cor de testemunha O que é que vence, porém, na cor de testemunha O que é que vence, porém, na cor de testemunha E por qualquer coisa que eu tenho, que eu não sei se vai acertar Mas o suco foi rodando, mas o meu cavalo E já que o dia eu voltei, agora sou cavaleiro Traço firme, não suportivo, reto que não tem rei Já fui eu, já fui joi, olha eu já fui rei Não fui eu, não fui eu, não fui eu Já não sou, me confesse, que que certo me fizesse Por qualquer coisa que eu tenho, que eu não sei se vai acertar Mas o suco foi rodando, mas o meu cavalo E já que o dia eu voltei, agora sou cavaleiro Traço firme, não suportivo, reto que não tem rei Com a morte Não suportivo, não suportivo, reto que não tem rei